Agora notícias pra você do Rock in Rio, que esse ano vai ter uma rua temática em homenagem aos Beatles. E no palco, uma menina de 13 anos promete dar um show ao lado de músicos experientes. Vamos ver com a Ana Paula Santos. A caminhada até aqui começou aos 4 anos de idade, quando ela ganhou de presente do pai a primeira bateria. Uma bateria, mini bateria, criança mesmo. Acrescentei os pratos, o contratempo e ela não parou mais, até hoje, tá aí. Letícia tem uma banda de rock e, como muitos artistas, tinha o sonho de tocar no Rock in Rio. Na edição passada, ela chegou a mandar uma carta pra organização do festival pedindo pra se apresentar. Não deu certo, mas no ano passado, uma surpresa. Enquanto tocava numa praça em Laranjeiras, Letícia recebeu o convite oficial. Um dos diretores aqui do Rock in Rio, da Rock Street, estava lá e quando eu acabei de tocar, ele chamou meu pai pra conversar. Deu o cartãozinho pra ele e no início desse ano ele entrou em contato e falou que faria o Rock in Rio comigo. Aí meu pai me avisou, fiquei super feliz, né? Quem não ficaria? Aos 13 anos, Letícia já é uma das artistas mais jovens a se apresentar aqui no Rock in Rio. Ela fará um show aqui neste espaço, a Rock Street. Nesse dia, não vai faltar muita emoção, porque talento, olha só, ela já tem. Quem já tem mais experiência também sabe o quanto isso representa. Com 15 anos de estrada, Bacalhau, da banda Autorama, estará aqui pela segunda vez. Ele também é baterista e fará shows no palco Sunset com Benegão. A banda ganhou um presente maravilhoso, sabe, desses 15 anos. Eu acho que é um... não sei nem te contar quanta emoção, mas talvez seja a mesma emoção que eu tive quando eu vi pela primeira vez o Rock in Rio. É inexplicável. Os encontros de feras da música de todas as idades é só um pouco do que o Rock in Rio promete. O Rock in Rio promete.